O Google enviou pra gente aqui, no dia 27 de junho, um e-mail avisando sobre uma mudança na política de restrição de recursos e formatos. Então eu vou ler aqui com vocês e vou explicar o que é isso aqui, e aí eu vou te dar o guia também, o que você tem que fazer pra ter a sua estrutura própria e as recomendações que eu deixo aqui pra você, beleza? Então vamos lá, no dia 27 de junho, enviou o e-mail aqui pra gente, o lado anunciante, em agosto de 2023, a política do Google Ads sobre restrição de recursos e formatos de anúncio será atualizada de acordo com um novo requisito relacionado ao uso de serviços de rastreadores de cliques. Então a partir da semana de 28 de agosto, as contas de anunciantes que usarem esse serviço pela primeira vez, ou seja, você criar anúncio a partir desse dia aqui, só poderão utilizar rastreadores certificados no modelo de acompanhamento. Caso contrário, os anúncios poderão ser reprovados. Então os seus anúncios, eles podem ser reprovados se você tá anunciando pra uma plataforma de afiliado que não tá certificado aqui nos modelos de acompanhamento do Google Ads. E a gente tem como ver a lista aqui de plataformas que estão certificadas, tá? E aí, pra você ver os rastreadores certificados, os sites, né, as plataformas certificadas, você vai clicar aqui, ó, confira a lista. Quando a gente clica, olha só, se você trabalha com Hotmart, com Monetize, Eduz, Bripe, as principais plataformas do Brasil pra afiliado, elas não estão certificadas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então você pode conferir a lista, eu vou deixar essa lista aqui logo abaixo também no vídeo, na descrição do vídeo. Mas se você rolar aqui, ó, a gente pode ver que não existe aqui na lista Hotmart, né, não está na lista Hotmart, Monetize, Eduz, Bripe, Qify, né, nenhuma delas estão aqui, ó. Aqui a gente tem algumas plataformas, mas a maioria é da gringa, né, a maioria fora do Brasil, que estão certificadas pra você poder usar no modelo de acompanhamento. Então o link tá aqui logo abaixo pra você ver, tá, acompanhar, né? E aí, pra você criar sua estrutura própria, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma hospedagem de site, vou colocar aqui no bloco de notas, o que você vai precisar, né, hospedagem de sites, aqui na descrição eu vou deixar um link pra você com desconto da Rochinger, tá? Você tem a hospedagem e o domínio grátis, você contratar no plano de 12, 24 ou 48 meses, tá? Então você tem um ano de domínio grátis, você vai pagar só o pacote da hospedagem, né? Então hospedagem de sites, nessa hospedagem você vai ter um domínio, depois você contratou a hospedagem e o domínio, você vai guardar mais ou menos 24 horas pra ele propagar, que é pra ele entrar no ar na web, tá, na internet. E aí depois que você tem o domínio ativo, você vai acessar o seu domínio, você vai receber esses dados de acesso tudo no seu e-mail e você vai instalar o WordPress nesse domínio. Por que que você vai fazer isso? Porque aí você vai usar o produto que você tá anunciando como afiliado na URL de destino ali no anúncio no Google Ads, ao invés de você colocar a URL do produtor, você vai colocar a URL do seu domínio com o produto clonado na sua estrutura. E pra isso você vai precisar também do plugin Superlinks, tá? Pra clonar os seus produtos, né? E aí você colocar os seus links de checkout na sua página e não precisar usar mais o modelo de acompanhamento. Aqui na descrição eu vou deixar o link dessa playlist aqui, ó. Inclusive você tem um cupom de desconto meu exclusivo pro Superlinks. E aqui eu tenho todos os tutoriais que você precisa, tudo que você precisa pra aprender a usar a ferramenta e garantir as suas comissões, clonar a página da forma certa, substituir os links de checkout, colocar botão de WhatsApp na página clonada, trocar o WhatsApp do produtor pelo seu, tá? Então é um plugin excelente pra você que trabalha como afiliado. Então você já não pode anunciar pra URL do produtor com o modelo de acompanhamento, a não ser que os anunciantes estejam aqui nessa lista de rastreadores aqui, certificados no Google Ads, beleza? E se você curtiu o vídeo, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no canal. A gente tem vídeo novo toda semana. Vou deixar aqui no final também o vídeo da playlist já do Superlinks pra você já começar a entender melhor sobre a ferramenta. E lá você vai ter, como eu falei, um desconto exclusivo de 20% em qualquer pacote de licenças, tá? Ele vai ser um plugin clonador pra você então ter a sua estrutura própria em alguns cliques nos produtos que você tá anunciando, beleza? Eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço!